Caçadores e Histórias Sobrenaturais A primeira vez estamos aí O José é jornalista do jornal Correia do Norte de Canoinhas Um dos jornais mais velhos de Santa Catarina Para resumir já Sendo mais velho de Santa Catarina Com certeza vai ser o mais velho da região nossa Pessoal Resumindo em poucas palavras A gente voltou num local aqui Que já foi dois anos mais ou menos atrás Foi gravado na época Tipo assim a gente dava uma mascarada Que a gente queria mostrar apenas o sobrenatural Sem levar ajuda Mas a gente tentava mostrar para o espírito Que ele deveria sair do local Mas esse local aqui Nós fomos muito atacados nele Vou deixar o link O pessoal até perguntaram para mim Onde que está o link no final do vídeo Espera o vídeo chegar ao final Aí vai abrir uma janelinha lá Se você não pular ele Você clica em cima Ou deixa que ele transfere automaticamente Para esse vídeo aí Fica mais fácil para vocês entenderem A gente está de volta aí Hoje a casa já não existe mais Ela foi desmanchada Existem as ruínas O que sobrou dela Banheiro, poço Mas a história do local Na época Quem pediu para a gente vir aqui Ouviram uns gritos Durante a noite Que estavam trabalhando na região E outros relatos Que eles contaram aí Também Então a gente veio na época Aqui Gravou Ela fica no meio desse mato aqui Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos sair daqui gravando Para vocês verem o corredor Que forma Na verdade é um local bem assustador O importante que você falou É ter uma empresa Que os trabalhadores da empresa Que trabalhavam no turno No turno Acabaram vendo Avistando alguma coisa Dentro dessa casa abandonada E acabaram até meio que correndo Foi esse pessoal aí Que passou para a gente Que tinha alguma coisa estranha A casa Como o Júnior falou Não existe mais Quando a gente teve aqui Dois anos atrás Já estava caindo Estava caindo Então ela terminou de cair O pessoal aí Consumiu com ela Mas tem A gente viu A parede do banheiro Uma coisa importante também Tem um poço Fundo ali Que a gente tem que tomar um cuidado Para não ter problema De acabar caindo E as manifestações O dia que a gente teve aqui Foi pesado aí pessoal Então Algumas pessoas Comentaram Para a gente voltar E tal Estamos aí Para ver o que se E como você falou Outra coisa também Só aproveitando o gancho Quando a gente veio Não tinha scanner Essa questão De Essa ajuda Esse encaminhamento Com espírito Também Estava apenas mostrando O sobrenatural Talvez hoje Uma forma real Na época Sem derrubar Sem arrastar Sem fazer tudo aquilo A gente queria mostrar Como era mesmo O mundo espiritual E hoje A gente está voltando O local Com Mais equipamentos E provavelmente O que tem aqui De repente a gente Consegue ajudar Conseguindo detectar Melhor isso hoje Vamos torcer Para que não tenha Mais nada Com desmanchada A casa Tem um seguido Mas tem ruínas Dá para ver Que está um banheiro De pé ali Então A energia com certeza Está aí Vamos para o vídeo Vamos lá Vamos terminar De se arrepiar Lá embaixo Não é Não é Era só eu Não Não É óbvio Vamos lá pessoal Acompanha aí o vídeo Vamos lá Pessoal É como eu falei Aí No início Nós vamos começar A gravação Aqui de fora Olha ali ó Vocês podem ver Que entra aqui Desse corredor Aí Bastante mato Então Ouvi o barulho Foi Foi Ouvido Aí Não escutaram Nada Eu estava Caminhando Eu ouvi Eu não entendi Você falou É Aham Não está vendo Não é Não é Tem que pedir licença Aí Está aí Chegando Uma noite Muito escura Bem escura E ventosa Né Fechada Está se aproximando Aí Não sei Vocês Mas sabe Aquela sensação De arrepio Que corre Nas espinhas Muito mais Não é Só você É Bem fechado De mato Também Pode dar a volta É Vamos ver Por ali Como é Que está Que por ali Também tem Né É A gente Eu fiz Um pouco A luz Para mostrar Para o pessoal O que é O que é Não sei Se Consegue A minha Paz Deixa eu apagar Aqui Para eles verem Ó Não se enxerga Nada Nada Eu estou pegando ali O 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 Na casa não existe mais, mas a energia é mesmo, né? É. Dá sensação, ó. Tá tentando dar uma volta, mas eu acho que... Por lá é mais fácil de entrar. Pois é, aqui é os fundos da casa, não sei se entra, né? Ficamos ali. Ela não vai entrar, né? Ele tá mais feliz. Tá por lá ele tá mais limpo, porque tem sinal que... Aqui acho que vai, velho. Aqui que é o facão. O poço é da... Aqui na parte daquela árvore lá, né? Aham. Aí, tá aí o tempo. Tá aí? É. Puxou o facão, né, velho? Aham, nos fundos da casa. Óbvio. Valeu. Já voa. Já voa. Já voa a briga. Já tá em paz aí, amigo. Já acabou me entrando pra ficar em qualquer lugar aí. É. Já voa pra... Pra perceber o resto da casa, né? Laveira. Ele tinha uma calçada na frente aqui, né? Sim. Já acho que ia falar desse banheiro aí. É. Ali os restos que sobrou, né? Que tava, de certo, bastante destruído. As pessoas não levaram, né? É. 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 Ele tá mais sujo do que a última vez, né? Tá. É. Olha, não vai se limitar essa calçada aqui, porque lá atrás eu acho que não tem nada mais. É. 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 o Marcos. Eu tava lembrando aqui, ó. A entrada da casa era bem aqui, ó. Que entrava pra lá a casa. Nessa direção aqui do José pra lá, que nasci na porta aqui, dava de encontro com o banheiro. Então, o poço aqui. O poço aqui. O poço aqui. Até ele saia o livro. Aham. Nesse capão aí. E aqui o piso que era a varanda, né? Que ficava. A frente da casa era pro lado de lá. Não aqui. Não aqui. Mas entrava por aqui, né? Que ali do lado também tinha uma porta, lembra? Uhum. Lateral. Isso aqui ali não tem... Aparentemente não tem piso, nada, né? Não. É, nós vamos ter que ficar aqui. Porque foi captado, né? Foi. Pede licença pra entrar aqui no banheiro. Ó, você pode acompanhar aí. É pinos, mato. Muito fechado, né? Muito fechado. Nessa nossa região, então, a gente sempre falava, né? A gente tem a presença da onça, né? A gente sempre precisa estar ligado, hein? E na hora que a gente chegou ali depois... Não apareceu mais? Não. 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 Amigo. É, a gente tá em paz aí. Se você quiser se aproximar aqui... Vamos conversar. Não tá em paz, já não é inimigo. Nós somos amigos, são pessoas de bem. A gente quer saber se era você que foi encontrar nós lá. Porque os K2 estavam disparados, né? Lá no carro, já, né? Aham. Ó, esse barulho que estão vindo é o... O vento, né? É pra lá, acho que ainda não vai conseguir ir aqui, ó. Não dá pra... Não dá pra... Não tem nada de chão aqui, né? Não, ainda nem dá pra facilitar muito, né? É muito fechado o mato aqui, ó. É. E esses calorão e cobra também é muito perigoso, né? É, mas ele se apresentou na chegada ali, né? Não consegui... Ele tava cortando aqui, de repente, até apareceu, não percebi, né? Na tela. Ó. Ó o K2. Deixa eu diminuir a luz aqui, ó. Tá fraquinho, mas, ó. Tá aqui com mais. Deixa eu dar uma... Deixa eu dar uma mirada aí pra onde a gente entrou, ver como for pra trás. Essa daqui com mais. Tá. Pessoal, eu deixei a luz aí bem fraca pra vocês até parece que tá claro, né? mas pra nós aqui tá o alho mínimo do mínimo opa não pisei só no galho ele rolou mas aqui atrás de mim? não, eu já tava pra cá não é que mexeu com o galho aqui é muito difícil até pra se rejeitar aqui mas o problema é se o estoco de tijolo e o caixa d'água no chão não tem cobre por baixo é olha aí, acho que dois buracos aham agora tá com mais um cão eu não consegui identificar ali do ministério a tua energia, eu era um ou outro que tá próximo de você é porque o barulho foi atrás de mim aqui da impressão que não era tua, mas eu acho que... vamos começar um split box pra nós ver né, enquanto isso você dá uma circulada aí né, vamos ver se... você vem no K2 também a presença... pra poder se locomover aqui pessoal, então a gente vai começar a sessão do split box aí vamos ver se a gente consegue alguma comunicação com o espírito que tá aqui no local amigo já teve algumas manifestações, alguns barulhos aí a gente já viu sua presença através do equipamento né, já sentimos a tua presença no local né e nós estamos aqui em paz nós não queremos te desafiar não queremos provocar de repente a gente traz ajuda pra você você pode falar sobre você alguma coisa que você queira né é esse nosso papel aqui não... não leve... é... como... uma provocação esse horário a gente tá aqui, tá bom? boa noite gente 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 eu até fiz quando você eu 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 Boa noite, amigo Escuta A gente está aqui para um diálogo A gente viu sua presença Na chegada E agora a gente não conseguiu Captar mais Pode se aproximar aqui Vamos conversar Eu captei e ele sumiu Foi bem rápido, muito rapidamente O espírito de box está aqui em cima Olha o K2 Olha lá Vou dar uma baixada aqui para o pessoal De casa poder ver melhor Esse espírito que foi encontrar A gente está ali na chegada Está por aqui? Ainda? Estou Estou A gente tem coragem E respeito por você Não precisa Ficar bravo com a nossa presença Vamos 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 ver Se vocês vão ter coragem Se você não gostou Da nossa presença aqui Essa casa Que tinha aqui Era sua? Casa Casa E a casa Isso É uma luz aqui do ar Aham Nós tivemos Há muito tempo atrás Aqui Gravando E a presença foi forte no local Era você que estava aqui Na época Era mesmo? E qual que é o motivo Que você Ainda Permanece Aqui nessa casa A gente está aqui Do meu lado Estou fazendo o barulho Mas eu estou muito Arrepiado Manifestação Um barulho Que A gente conhece Ela é diferente De É você que está fazendo Esses barulhos Amigo Viu A Maria Falou Vão Saiam Pesada aí A vez passada Também foi pesada Foi É para nós Sair do local Maria É Ó E agora Obedecemos É Não tem muito O que fazer Nem Não É porque Eu acho assim Quando A gente tem o que fazer Quando a gente pode Do lado Eu estou achando Que esse espírito Ele está tão rápido Que não consegue Captar nos aparelhos É Ele aparece Muito rápido Só É Ele é porque Eu estava aqui Né Olha que você Estava aqui Deu os picos Já Parece que está rondando Tipo assim Rodando Nós Eu ia dizer o seguinte Que quando Eu tenho Alguma chance De você ajudar Algum espírito É uma coisa Mas Do jeito que a gente Já percebeu Que Não Não tem muito O que fazer Né Não É Muito mal recebido E ameaça O tempo inteiro O melhor O melhor A fazer Nesse momento É se retirar É É Foi É Só que foi ele que falou É muito estranho Mas não consegui Captar ele Aqui Capta e sona Aham Vou fazer Só mais uma pergunta Antes Nessa aí Você está expulsando Nós daqui Amigo Já perguntou Se a gente tinha coragem Né Aham Você falou que Nós temos coragem Deixou ele mais editado Deixou Eu acho que É Vamos obedecer Ela Porque A visão dela É diferente Da nossa Eu vou levantar a luz Aqui de novo Ó Pessoal aí Que usaram Fone de ouvido Durante o vídeo Com certeza Vão ouvir O que a gente Está ouvindo também Né E E nos últimas Gravações Está pegando muito EVP Com fone de ouvido Você consegue ouvir É Provavelmente Vai dar um vídeo Muito curto Mas não tem o que fazer Né Não Se tivesse Se a gente tivesse o que fazer E como ajudar E tal Sentisse que Que a gente poderia ajudar De alguma forma Até insistiria Né É Mas se não é Vamos Vamos saindo Vamos Vamos voltar para o mesmo local Que nós entramos Vamos encerrar lá Mais pra frente Né A gente vai se retirar Então O facão que está sendo puxado Aí não é para Amedrontar Não é para se desafiar É apenas para a gente Poder limpar o caminho E para voltar Tá aí É É Agora Você puxou de novo Ele apareceu de novo Ele está levando isso Como um desafio Aham Pessoal A gente vai levar Os equipamentos ligados Aí está no carro Tem algumas partes Do licerto Da casa Aqui ainda Sobrou Era muito perigoso É Mas exatamente as duas As duas vezes que eu puxei o facão Para limpar Ali Ele apareceu Não está bastante bicho também A outra vez nós entramos por aqui Aham Aqui era a frente Com a varanda Era mais limpo Era mais limpo Aí já Estou abelicimos A imagem de volta Muito suja A gente acabou Tropecendo É muito ruim de andar Né E o facão na mão também Ele já está voltando Com o equipamento ligado E é só para ver Se ele não vai acompanhar Não está não Queria até dar um giro Para trás Também Só para ter certeza Você pode acompanhar Lá no finalzinho Foi feito bastante foto ali E ajudando Algumas Não 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 Por ser Para ter ficado lá Ele não queria A nossa presença Não Está aqui Está aí Está Eu só repito Eu dei de cara Com ele aqui Olha Amigo Volta lá Fica lá na casa A gente está voltando Embora Você não queria A nossa presença No local Então a gente vai se retirar Vou fazer uma outra pergunta Aqui E aproveitar Amigo Você tem medo Desse facão aqui Está desligado Porque É Estranho Estava no pé da árvore Escutou? Não Tenho Qual o motivo Do teu medo Do facão A gente está usando O facão Só para limpar O caminho Aqui A gente não sabe A causa da morte Dele Antigamente Tinha muita morte Por facão Por facão Isso é Ele falou Você desencarnou Por briga Por briga De facão Então está explicado E por que As duas vezes Que eu puxei o facão Ele Você revoltou E apareceu Será que eu Que o Que o Arrepio Ele vai aparecer Na minha frente É Então Não adianta Nós hoje Querer Porque Nós vamos ter Que voltar Amigo Eu vou guardar Esse facão Aqui Que a gente está usando Só para Limpar o caminho Mas eu vou guardar Ele Se isso te causa Te causa Algum medo Alguma lembrança De repente A gente sabe A situação O clima Que gerou Mas sem querer Não foi proposital Isso A gente pode Voltar Um outro dia Pode Pode Bem claro Então a gente entendeu Que a A questão do facão Não era para Intimizar Não É Mas Não adianta Ela mandou Nós sair Né Não adianta Vai segurar As pontas Aí Porque Mesmo Que ele diga Que pode Que ele possa Ter entendido O que aconteceu A raiva dele Está Na veia Isso até O ser humano Quando fica Nervoso Brabo Ele demora Até se acalmar Você imagina O espírito Preso Em um lugar Desse aqui Até ele Dissipar Toda essa energia Vamos dizer Da raiva Só vou ver Se ele não Acompanhou A gente Não está Aqui Mas acredito que não Não estamos captando É por trás Daqui É um saco Não É um saco Não 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 Opa Para lá Esse rato Eu vou ver Na edição Lá Se Para mim Que ouviu Uma voz Aqui Do meu lado É um saco É um saco Não pegou Nada É Mas é Pessoal que usaram Fone de ouvido Lá com certeza Vão acabar Vendo e ouvindo Muita coisa Né Mas veja como a gente Vai Vai aprendendo As coisas Né Diziu Que tinha algum problema Com o facão Né É Longe de nós Ameaçar Qualquer espírito Né Não é essa intenção Né Mas ele se sentiu Ameaçado Ameaçado Não sei se Com medo Mas ameaçado Pelo menos se sentiu É porque Nos dois momentos Que você puxou o facão Né É Apareceu Na minha frente Como se ele Quisesse defender Eu estivesse com raiva Daquilo Né A gente não Conhece a causa Da morte Né Mas pode ter Acontecido isso Né Antigamente era muito comum Né Brigava O cara puxava o facão Degolava Matava Então Talvez tenha sido Esse o motivo Da morte E Por isso A reação dele Né Raivosa Né Que vem Que vai embora E rodeando a gente Na revolta Como se estivesse Querendo se defender Né Mas isso aí Né Então vamos Vamos ver uma data Que a gente possa Voltar aqui de novo Né A gente volta De repente sem o facão Sem o facão O ideal seria o inverno Né Aqui Até o inverno Esse mato aqui Morre tudo Né Eles ficam mais limpos E o pessoal E o pessoal tá colhendo Eles tão colhendo Essa floresta Aqui também Então Daqui a pouco Vai tá Tá mais batido E de repente É mais fácil De ter acesso Tem o risco Do poço Até pra gente sair Rápido Do local Como é que vai sair Não tem como caminhar Não é Já tivemos Entrada ali Com o facão Em outro momento Pode ser que a gente consiga Se aproximar melhor Isso aí né José Isso aí Valeu Marcos Isso aí pessoal Obrigado Por acompanhar a gente E vamos lá Vamos lá Isso aí Forte abraço Pra vocês Fique com Deus Até mais Tchau